MÚSICA 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 Nasceu em 1948 e parte para Coimbra anos mais tarde para licenciar-se em Filologia Românica. Foi professor do Ensino Superior e Secundário. É doutor honoris causa pela Universidade de São José, em Macau. Ilíada, antes e depois, é o mais recente título da obra de Vasco Pereira da Costa. MÚSICA Quando era muito, muito, muito criança, contavam-me... Contavam-me imensas histórias e esse maravilhoso, o fantástico, de ouvir as histórias mais tradicionais, contadas de diferentes maneiras, nasce com... Esse gosto pela literatura nasce com as vozes, com as vozes que nos chegam e as vozes que imprimem tonalidades misteriosas, fantásticas e que nos embalam até nas próprias cantigas de embalar, que também são uma maneira, uma maneira literária de mimar, não é? E de aliciar para a literatura. Depois, depois, decididamente, foi no meu quarto ano de liceu, quando chegou cá à terra um jovem professor, de quem hoje ainda sou grande amigo, ficámos amigos na altura e ainda hoje, e que decidiu também um bocado da minha vida. Que foi o doutor José Luís Louro, então, na altura, um jovem professor, era um miúdo de 14 anos, e ele começou a primeira aula a dizer um poema de Fernando Pessoa. Ai, que liberdade, ai, que prazer não cumprir um dever, ter um livro para ler e não fazer, ler é maçada, estudar é nada, o sol doiro é sem literatura, o rio corre bem ou mal sem edição original, é interessante como o lirismo, a lira, a música das palavras e aquilo que aquelas palavras significaram na altura, representaram no miúdo e, se calhar, ali se decidiu que eu também quereria, de algum modo, escrever daquela maneira e poder dizer, dizer daquela maneira, e não tenho um livro, não tenho um livro, acho que ninguém tem um livro da vida, não é? Homero, vamos lá ver, o conjunto de pessoas que trouxeram os aedes gregos que formularam a Ilíada e a Odisseia, sei lá, Dante, Petrarca, com certeza, François Vion, com certeza também, Montanha, absoluta, Borrivian, com certeza, Camões, com certeza, António Nobre, Cesário Verde, Antero, quer dizer, há uma família de escritores, de poetas que marcaram, que são aqueles que conseguiram suplantar o seu tempo, porque são poucos aqueles que conseguem ultrapassar os séculos e serem lidos e relidos. Bom, lá está, fui buscar a Ilíada do Homero, ou dos poemas homéricos, dos aedes gregos, outros. Aproveitei o facto de, aqui na terceira, nós palatizarmos o L, o L é palatalizado, não é? E pronto, em vez de Ilíada, dizemos naturalmente Ilíada, não é? Só que essa Ilíada era exatamente as ilhas, não é? Se quiser, uma viagem pelas ilhas. Começou por ser pelas ilhas dos Açores, depois estendeu-se a muitas outras ilhas, porque eu gosto imenso de viajar e esse incitamento à viagem, à descoberta de outras maneiras de encarar a vida, de encarar o mundo. Podem tornar as pessoas mais inteiras. É uma coletânea de textos, alguns deles transformados, que vem desde os primeiros textos que em idade adulta, digamos assim, escrevi na revista Vértice de Coimbra, em 1972, e que vem até hoje, 2012, até ontem, em 2012, portanto são 40 anos, uma viagem de 40 anos, tive o privilégio de conviver algum tempo com o Miguel Torga, com o escritor Miguel Torga. E uma vez ele disse-me, fui-lhe mostrar, não sei se um poema, se um conto, qualquer coisa assim, e ele disse-me, está bem, é por aí que tem que ir, tem que cavar nas suas raízes, aí estão as coisas para serem escritas. E, de facto, os Açores representam um manancial incrível de temática literária. E nós açorianos, a condição de açoriano é muito esclarecedora de um modo de estar no mundo. Eu costumava dizer, por piada, que a seguir à produção leiteira é a produção poética que é mais importante nos Açores. Temos poetas por aí, espalhados por todo o lado. E não sei porquê, não sei se há um cromossoma poético, mas é uma realidade. Reparo como nove ilhas e uma população reduzida consegue dar poetas de primeira água. Os livros, qualquer livro, leva-nos a um conhecimento muito mais amplo, não é? E, portanto, é esse conhecimento da vida que é importantíssimo nós termos, sobretudo, e conhecer, por exemplo, todas as grandes oposições que nos caracterizam a civilização humana. O amor e o ódio, a vida e a morte, os anjos e os demónios, o céu e os infernos. E a ficção faz parte, a ficção, a poesia, a música, faz parte dos encantos da vida. E ninguém quer ter uma vida soturna, não é? Todos queremos ter uma vida plena, plena, conhecedora e que nos dê possibilidades também de escolher. E, portanto, ler é um princípio de vida. Só está vivo quem é capaz de descodificar, de entender, de entender o mundo. Vasco Pereira da Costa, no Outono Vivo, o nosso convidado desta semana. Nós voltamos de hoje a 8. tempo. Até lá. Boas leituras. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto